Então, aqui é fogo, tem coração e intestino delgado, o coração ele é compacto, as pessoas pensam que, ai, coraçãozinho é oco, não, é um músculo, coração é um músculo super compacto, mesmo que ele tem cavidades, ventrículos e atro dentro dele, mas ele é bem pesado, bem compacto e intestino delgado, que é uma víscera, tudo que é oco é víscera. Aqui tem estômago e baço, o estômago é oco, é a víscera e o baço, que é estudado junto com pâncreas, que são duas coisas separadas, então aqui a nível didático vão falar estômago e baço, o baço é compacto, aqui tem pulmão, que é compacto, que as pessoas pensam que pulmão é oco, porque faz, enche o teu pulmão, então pensa que é um saco que enche, não é, gente. Pulmão é uma coisa compacta, tá? E o intestino grosso, que é uma víscera, oca. Aqui na água é rin e bexiga, a bexiga é a víscera, que é o oco, e o rin é o compacto. Aqui na madeira é o fígado e a vesícula biliar, fígado é o compacto, o órgão, e a víscera é a bolsinha oca. Entendeu que é yin e yang? Inseparável!